Ok, feita a modificação na Explorer 4, vamos ver o que acontece. Carregando novamente esse mesmo tanatos, vamos lá. É uma coisa que eu notei que ficava um tuf, 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 tuf no ato do carregamento e agora ele sumiu de vez. Até aí tudo bem, carregou, pronto. Vamos ver agora. Isso aí, completado. Funcionando perfeitamente agora. Modificação altamente recomendada para você que é usuário da Explorer 4. Divirta-se!